Fala galera, beleza? Fritola aqui e hoje é ir para mais um vídeo do canal. Bom galera, como prometido, tá aí, vou deixar para vocês na descrição do vídeo aí e provavelmente num card que vai aparecer em cima, aí vocês vão entender do que eu estou falando. Eu gravei um vídeo esses tempos atrás, de um rastão, um rastão que até coloquei no título do vídeo, Tatu. Porém galera, quando a gente começou a desmanchar ele para a reforma, a gente percebeu que ele era baldã. E tá aí galera, reformado. Se vocês verem, até nos parafusos, não sei se vai focar, ele tem um B de baldã. Os mancais dele são baldã. Tá aí galera, grade Roma, baldã, 14 discos. Vendo? Foi reformado aí para a venda galera. Baldãzão, 14 discos, grade Roma aí, né, como é conhecido. Foi aí reformado aí por nós aqui. Tá com os discos recortados atrás. Aí ó, estado de novo, ó. O pai recortou todos eles aqui na mecânica, ó. Recortou e amolou, como vocês podem ver aí no disco, ó. Baldã, tem o símbolo do peixe aí e tudo mais. Foi recortado aí. Os traseiros vão estar com aproximadamente aí 21 polegadas. E os da frente, só esse aqui, que vai estar com 21. O restante aqui, ó. A gente adquiriu seis discos novos, 22 polegadas galera. Olha aí ó, que beleza. Porque a frente é onde que corta, né, é a parte que afunda mais no chão. Então os discos tem que ser maiores aí para poder entrar rasgando, né. E a traseira aí, é só para nivelar a terra aí, só para quebrar os torrão aí, né, na verdade. Tá aí ó, limpadorzinho traseiro. A gente fez aqui ó, o levante do terceiro ponto. Galera, não tinha nele. Tá feito aí ó, a orelha aqui. Engato hidráulico aqui, o hidráulico aqui. O terceiro ponto aqui, ó. Aí aqui, é um ferro de suporte, lá no quadro traseiro. Para na hora que você levantar aqui lá, não forçar demais ou não abaixar. Para não dar folga naquele pino ali ó. Então tá aí galera, eu prometi para vocês que eu ia trazer o vídeo. Desculpa do barulho que eu gravo aqui de frente com a BR. Mas tá aí galera, como prometido. E corrigindo o vídeo anterior. Este aqui é um rastão, né. Aqui na nossa região, conhecido como rastão. Mas ele é uma grade aradora, baldã, 14 discos. Agora com levante de hidráulico aí. Modelo do quadro antigo. Mas galera, isso aqui faz um servição. Vocês não tem noção. Isso aqui quebra um galho aí, prepara muita terra aí até hoje. Tá aí ó, reformado, pintado. Mancais aí, vai ser... A gente vai engraxar eles aí com a engraxadeira. Discos aí novos e recortados. Parafusos novos. É só colocar para trabalhar galera. Beleza? Tá à venda aí. Se alguém tiver interesse, olha lá ó. Valmet também a venda, 60 ID. Se alguém tiver interesse, é só comentar aí embaixo aí no vídeo. Que eu respondo vocês aí com o valor. Passo contato para vocês aí. Beleza galera? Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Bora deixar o like aí. Que agora no canal eu estou gravando mais vídeos aí desse... De implementos agrícola, trator e tudo mais. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!